5 para 11 5 para 11 5 para 11 Assim? Aham Tagoa redonda Ah, de Cuba é por aqui, né? É, não passou Passou, né? Divisa do Estado Segipto com Bahia Não corta a banana Não corta a banana Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Se achar uma vaguinha aí Vai na farmácia logo? É, eu vou lá primeiro Vai logo na farmácia rapaz Eu me lembrei agora Depois se você não se lembra Deixa eu parar ali na frente Que aqui não pode parar Você não esquece do comprimido O cara aqui na frente da Apicode? Apicode Aí eu vou lá na coisa Comprar minha bombinha Eu tive pra colar no campo da cana né? É, melhor Ok 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.